NAMASTE NAMASTE Quero ver você sambar Clamando paz, amor e igualdade Pregando a paz e amor com a mocidade A divina luz, luz divina, luz celestial Iluminando a criação Nos leve a navegar Ao mar das emoções Sui aos nossos guardiões O horizonte não tem fim Mas tem Jaci e Guaraci Será? Será que se perdeu? Ou Brahma quis assim? O Pindorama é o lato piquim Das de Madal a prova de amor sem claraia Mel, lábios de mel Lótus lindos campos tem mais flores Ritos de pureza e santidade Vão percumar A humanidade aos ritos de Gaiá Especiarias O tubante da baiana Anuncia Nossa pequena é notável a tirar Um bom incenso pra purificar As que tu diz Gaiá Especiarias O tubante da baiana Anuncia Nossa pequena é notável a tirar Um bom Um bom incenso pra purificar Olha o boi, boi, boi Boi, 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 boi De Vitalino, Pai Francisco e Nassau Receba Receba as sementes deste chão Sagrada nova terra e tropical Homens imortais Homens imortais Almas geniais Mentes que traduzem pensamento Em sagrado Em sagrado ensinamento Guilhos de alegria e esperança Mantra dessa união Padre Miguel Padre Miguel Brilha a nossa estrela Gande Gande a chama pioneira É carnaval Mas os dois pelo ar Namastê Quero ver você sambar Clamando paz, amor e igualdade Pregando a paz e amor com a mocidade É carnaval Pelo ar Namastê Quero ver você sambar Clamando paz, amor e igualdade Pregando a paz e amor com a mocidade A divina luz Luz divina Luz celestial Iluminando a criação Nos leve a navegar Ao mar das emoções O sul e os nossos guardiões O horizonte O horizonte O horizonte não tem fim Mas tem de assim Iguará sim Será, será, será Será que se perdeu Ou Brahma quis assim O Pindorama é o lar Do periquim Tais de magal A prova de amor sem fim Mel Mel Lábios de mel Lótus Nossa pequena Nossa pequena é notável Admirar Um bom incenso Pra purificar Olha o boi Boi, 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 boi De vitalino, pai, Francisco e nação Que swing Receba as sementes desse chão Sagrada Sagrada Nova Tere Tropical Tão Homens imortais Clamando Clamando paz Vá ter igualdade Pregando a paz e amor Com a mocidade É carnaval Olha o espelho lá Na mastrica Eu vou ser sambar Clamando paz, amor e igualdade Igualdade Pregando a paz e amor Com a mocidade Pregando a paz e amor Com a mocidade Pregando a paz e amor Com a mocidade Fica Profila Pregodamos Pregando a paz e amor